E aí, família Tricolor? Falei baixinho hoje, hein? Tudo bem com vocês, amigos, amigas, torcedores de outros clubes? Bem-vindos, segundo vídeo do dia. Espero que você tenha tido um feriado show de bola bacana aí com as pessoas que você gosta. Vamos lá, queria falar sobre dois assuntos com você. Falar rapidamente o resumo da coletiva do Rogério Ceni, né? E que eu gravei, ficou um áudio muito ruim, vou falar mais ou menos o que aconteceu aqui. E eu também queria explicar melhor, passar umas informações e a minha opinião, e quero saber a sua também, sobre toda essa polêmica da calça da Under Armour que o Rogério Ceni usou ontem. Tem várias explicações, esse é um assunto importante hoje. E eu postei na minha comunidade lá do Instagram, da comunidade do YouTube, esse assunto. E vou falar pra vocês o que o pessoal achou lá nos comentários do vídeo também. Quero passar umas informações pra você, fazer um resumo dos problemas que o São Paulo tem tido com a Adidas nos últimos tempos também. A gente vai relembrar aqui. E eu quero muito saber a sua opinião também sobre o que você acha de tudo isso. Eu gravei o vídeo da coletiva do Ceni, peço desculpas mais uma vez sobre a qualidade do áudio, porque realmente tava muito ruim. Quando for assim, gente, se não tiver uma qualidade... Deixa eu só arrumar a câmera aqui, tá toda torta, peraí. Já fico feio ainda com essa câmera torta. Não dá, né? Desculpe. E quando for assim, eu vou assistir toda a coletiva, anotar os principais pontos e falar pra vocês do que a gente fazer, acompanhar o Rogério Ceni falando. O meu sistema aqui é ruim de fazer captação com duas telas, então eu não vou... Fica a qualidade muito ruim. Eu não... Sabe que aqui é raiz, a gente tem um compromisso aqui, não tem muita frescura. Mas quando a qualidade é ruim assim, não dá pra... Peço desculpas pra você, tá? Vai entrar na janelinha, se você quiser ver. O Rogério Ceni falou que nitidamente, não é abatido, é constrangido. Eu acho que o Rogério Ceni tava constrangido na entrevista coletiva que ele deu. Admitiu o futebol ruim do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. E falou 450 vezes da viagem, do calendário, que o jogo podia... O Bragantino podia ser no sábado, mas que a gente não consegue essas vitórias, né? Nesse tipo de coisa. Claro, não tem poder de bastidor nenhum. E falou toda hora, ah, porque a viagem, ah, porque dois times, ah, porque desgastante, ah, porque vai pra Bolívia, ah, vai pra... É, sempre as mesmas desculpas. Esse aí tá pronto, né? Essa desculpa tá pronta, é só dar ctrl-c e ctrl-v na desculpa. Pelo menos, dessa vez, ele reconheceu que não é só o São Paulo que tem esse tipo de problema, né? Todo mundo tá disputando tanto um monte de competição e todo mundo tá tendo esse tipo de problema. E agora, vai ter mais uma desculpa ainda, porque o São Paulo ia voltar, tava programado pra voltar hoje de manhã, de Caxias, um voo da Gol sairia do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ia buscar a delegação e voltar. Esse avião teve um problema técnico. Então, a previsão de volta que era pra amanhã, foi pra tarde, mudou pra tarde, e o treino que tava marcado pra hoje, até, ele foi cancelado. Então, os jogadores vão se reapresentar só na sexta-feira, 11 da manhã. Então, ainda tem mais essa desculpa pronta já. Agora, a culpa é do avião, que teve problema técnico, e o São Paulo não pôde treinar mais um dia, porque teve um problema do avião. Agora, realmente, é o que tá faltando pra essa desculpa. Pra ter mais uma desculpa pra se perder do Bragantino, já, né, cansado, o avião que quebrou. Sempre tem, na ponta da língua, uma desculpa pronta. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista do Rogério Senna, me deixou mais triste, foi o seguinte, ele foi perguntado do Bragantino. Ah, o Bragantino, próximo adversário, sabe o que você pode dizer do Bragantino? Se você não assistiu, assiste lá, vai entrar na janelinha. Mas eu vou resumir. Ele falou assim, ah, é um time bem estruturado, que não tem dívida, que só compra jogador, que não tem pressão, que não tem... Ele elogiou tanto o Bragantino, e cada elogio que ele fazia pro Bragantino, eu comparava com o São Paulo. Então, assim, é um clube que tem estrutura, o São Paulo não tem. Ah, é um time que não deve, o São Paulo deve. Ah, é um time que não tem pressão. O São Paulo tem pressão, mais ou menos, também, né? De nós, torcedores. Lá dentro não tem pressão nenhuma. Ah, não tem que vender jogador, o São Paulo tem que vender pra sobreviver. Ah, só compra, o São Paulo só compra porcaria. É triste ver hoje, admitir, né? O próprio Rogério admitiu, e a gente admite, porque não tem nenhum problema, que o Bragantino é muito maior que o São Paulo hoje. Infelizmente, é uma conclusão. Ah, tem o dinheiro da Red Bull, que comprou ali, que é o clube da cidade pequena, que é mais organizado, tem mais estrutura, tem o melhor treinador, tem os jogadores mais interessados, tem, infelizmente, o Rogério Seri tem razão, e hoje o Bragantino é muito mais estruturado, não estou dizendo maior que o São Paulo, né? Porque o Bragantino é um... O Red Bull Bragantino não dá pra comparar a trajetória e tudo. Mas hoje, hoje, em 2022, o Bragantino é, sim, maior que o São Paulo. O Bragantino tem mais chances, sim, de conquistar títulos que o São Paulo não tem. É um time mais organizado, com melhores profissionais, com gente competente, coisa que a gente, infelizmente, não tem no São Paulo. Com dor no coração que eu falo isso, mas é a mais pura das verdades. Vamos falar agora dessa história da Adidas, São Paulo, Adidas, Under Arm, esse problema todo. Só vou dar um recadinho pra você, colocar sua câmera no celular, sua câmera no celular aqui na Epsports Bet, fazer sua aposta. No primeiro comentário fixado está o link também, se você tiver com preguiça de pegar o celular agora. Mas, e também tem, no primeiro comentário fixado, um link pra você ativar o bônus. Então, você aposta com a Epsports Bet, nossos parceiros aqui, e também ativa o bônus. Está no primeiro comentário fixado. Vou deixar mais um pouquinho aqui. 3, 2, 1. Perdeu a chance. Só clicar embaixo, não perdeu nada. Só clicar embaixo que você pode apostar nos campeonatos que você quiser, no São Paulo, se você preferir. Fique à vontade, tá bom? Poste lá. Seguinte, gente. Hoje, vamos ver como é que está. Eu vou ver agora. Agora são 7h14 da noite. Eu vou ver como está a enquete que eu coloquei. Vamos ver agora, nesse momento. Vamos ver como está a enquete. Eu fiz uma enquete na comunidade do YouTube dizendo o seguinte, perguntando o seguinte. Pra você, Rogério Senna usar uma calça que não é da mesma marca esportiva que patrocina o clube, é amadorismo de um clube abandonado. Não tem nada de mais, é só um detalhe. Provocação clara a Adidas, um erro do treinador, um erro da Adidas que não forneceu material do tamanho dele. 50% disseram que é um amadorismo de um clube abandonado, seguido com 18% de gente que achou que não tem nada de mais. Isso é só um detalhe. 10% acharam que era uma provocação para a Adidas, 10% um erro do treinador e 11% um erro da Adidas que não forneceu material para o Rogério. Só vou lembrar que esse tipo de problema não é agora que aconteceu, não foi a primeira vez. Vocês lembram que uma vez a gente conversou aqui, a gente falou sobre isso aqui. Um jogo do São Paulo no Nordeste que o São Paulo não tinha patrocinador master e usava seja sócio torcedor. Vocês lembram disso? Eu tenho umas camisas até que tem isso. O Daniel Alves, eu lembro que foi o exemplo que eu dei no vídeo. Ele entrou no primeiro tempo com uma camisa escrita seja sócio torcedor e no segundo tempo ele trocou a camisa e não tinha nada, não tinha nenhum patrocínio. Não tinha nada do sócio torcedor. E aí eu falei e algumas pessoas me criticaram. Ah, que bobagem, sócio torcedor nem é patrocínio. Como se seja sócio torcedor, ser sócio torcedor não seja importante para o clube. Não é uma fonte de renda. Mas para algumas pessoas pode tudo, não tem problema nenhum. É só um detalhe. Eu vou lembrar um outro detalhe, entre aspas. Na final do campeonato paulista que o São Paulo foi campeão no ano passado, vocês lembram que a LG fez um patrocínio pontual na camisa do São Paulo? Vocês lembram disso? Pois bem. Depois que o jogo acabou, teve a festa, aliás, uma festa que os jogadores comemoraram tomando Heineken. Heineken. E o São Paulo é patrocinado pela Brahma. No vídeo que foi para o ar dos bastidores, a câmera é toda fechada. Eles fecharam a edição para não mostrar os jogadores tomando Heineken. Mas em São Paulo pode tudo. Beleza. Não tem problema uma cerveja patrocínio e alguém apareceu com a marca de outro e todo mundo começou a tomar. Não tem problema. O que eu quero falar para vocês é que vou dar um exemplo só. Quando acabou o jogo, teve a festa, vocês lembram, todo mundo comemorando e tal, os jogadores postaram com a taça, todos, e postaram nas redes sociais deles, dos jogadores. O Bruno Alves, que foi reserva naquele jogo, tem uma foto dele segurando a taça do Campeonato Paulista com uma camisa do São Paulo sem o patrocínio da LG. ele estava no banco. Então, se ele entra naquele jogo, ele ia entrar com a camisa sem o patrocínio da LG. Então, não é a primeira vez que acontece. Não foi a primeira vez que aconteceu isso de algum jogador estar com algum problema na marca de patrocínio. Só para lembrar, o Rogério Senna já foi patrocinado pela Under Armour. A Under Armour já fez uma camisa para o Rogério Senna, um contrato particular quando o Rogério completou 25 anos de carreira. Ele gravou um vídeo que ele defendia umas bolas jogadas por uma máquina. Já teve esse contato com a Under Armour. O que eu acho é o seguinte. Das duas, uma. E os dois casos para mim são assustadores. Primeiro, foi um erro amador absurdo de um clube abandonado, como a grande maioria achou aqui na enquete que eu fiz. Isso não tem explicação do treinador usar a calça. Ele falou, o Rogério Senna falou que não tinha o tamanho dele. Era a única calça que tinha no tamanho dele. Por isso que ele colocou uma calça de uma outra marca de matéria esportiva. Podia ter colocado as 300 calças sociais que ele já usou como andando em São Paulo. Não, mas ele colocou de uma marca que já foi patrocinadora de São Paulo. Ou foi amadorismo puro, incompetência pura, que não seria nenhuma surpresa para mim em vista do que a gente tem observado nas administrações do São Paulo. Ou foi uma clara provocação a Adidas, porque, segundo informações, Adidas não estaria fornecendo a quantidade de material esportivo suficiente para os jogadores do São Paulo. Para o treinador, para a comissão, para o elenco do São Paulo. E aí o São Paulo teria feito isso para provocar Adidas, para dar um recado. Outro dia o Rogério Senna deu uma entrevista coletiva com a camisa da Adidas, mas da coleção passada. Não dessa coleção, da coleção passada. E só lembrando que o Rogério sempre, na primeira passagem, sempre usava aquelas camisas sociais, aquela camisa azul, já usou camisa preta, há mais uns tempos para cá tem usado a camisa da patrocinadora. Só vou lembrar para você que essa treta com a Adidas não é de agora. Ela começou em 2021, no final do ano, com o Leco, na gestão do Leco. A gestão, a Adidas fez esta terceira camisa, vocês estão vendo? Eu vou mostrar para vocês, essa terceira camisa, que eu acho bonita, porque para mim toda camisa do São Paulo é bonita. Umas mais, outras menos, eu sou suspeito para falar. Não estou dizendo que eu estou certo ou não, eu sou suspeito para falar. Fez essa camisa aqui. A diretoria não aprovou essa camisa e essa camisa nem entrou em jogo. O São Paulo não chegou a fazer nenhum jogo com essa camisa. Vocês lembram disso, né? Eu acho que todo mundo lembra o que poderia... Se você vende... Lembrando sempre, gente, se você faz... Se você vende, se você faz essa... Se você coloca essa camisa para vender, se você coloca essa camisa para jogo, você tem todas as chances de vender mais, né? Aí o cara vai querer comprar com patrocínio, o cara vai querer comprar, né? É natural que você queira... Se está no jogo, se é camisa de jogo, você quer... Você pode vender mais, aumentar o recurso financeiro para o clube. Outra coisa, teve também... Uns tempos depois, teve o lance do tênis. Vocês lembram? Eu comentei aqui o lance do tênis. O tênis é o seguinte, eu estou com ele aqui na minha mão. Eu vou mostrar para você. Está vendo esse símbolo do São Paulo aqui? Está vendo? Vou deixar fixar aqui para não tirar o... para focar. A diretoria do São Paulo, lá os conselheiros, sei lá, aqueles caras que mandam no São Paulo, acharam que este símbolo estava desproporcional e eles proibiram a venda desse tênis nas lojas. Foi para algumas lojas, os tênis, tanto que eu tenho. Foi para algumas lojas e isso gerou uma... uma estremecida, mais uma, na relação do São Paulo com a Adidas. Teve também, eu vou lembrar para você, vocês lembram que uns tempos atrás a Adidas fez uma camisa contra o racismo que eu, particularmente, achei uma camisa muito bonita e vou mostrar para você essa aqui. Eu vou usar até o Patrick como exemplo. Vocês lembram dessa camisa aqui? A diretoria do São Paulo não aceitou essa camisa, não quis, o que seria mais recurso porque venderia, o Inter jogou com essa camisa, por exemplo, seria mais recurso para os crofts do São Paulo, para a Adidas. A parceria seria legal. Para o torcedor, que a gente sofre tanto, podia ter uma opção de camisa de uma campanha bacana contra o racismo. A diretoria do São Paulo, lá, os conselheiros, os caras, eles negaram, eles não quiseram, não aceitaram que fosse feita essa camisa porque, segundo eles, com essa cabeça muito evoluída que eles têm, com essa cabeça muito moderna e nada atrasada, depois falam que o São Paulo parou no tempo. A alegação para o São Paulo não usar essa camisa, que para mim é lindíssima, além da causa ser importante, é que o uniforme ia ficar muito parecido com o uniforme do Santos e o Corinthians. Por isso que essa diretoria muito moderna não quis que o São Paulo usasse a camisa. Eu vou mostrar uma peça para você que é de treino, não é de jogo, mas é de treino e também é usada pelos jogadores, foi usada pelos jogadores do São Paulo em 2019, se não me engano. Vou fazer uma pergunta para você. Isso aqui é verde? Isso aqui é amarelo? Isso aqui é roxo? Então isso aqui pode? Esse preto aqui com dourado pode? Aí não está parecido com o uniforme de treino do Santos, com o uniforme de treino do Corinthians. Isso aqui pode? Beleza. Mais uma treta entre a Adidas e São Paulo. E para finalizar, ainda teve, vocês lembram que na campanha Outubro Rosa o São Paulo fez? A Adidas fez uma camisa rosa no ano retrasado e nesse ano fez também. Essa camisa aqui, ó. Essa camisa só foi lançada depois do dia 20 do mês 10 de outubro. Não deu nem tempo de comprar. Tem gente que não conseguiu nem comprar. Então é uma situação, é uma relação que já está estremecida há muito tempo. E aí, nessa enquete e nos comentários que eu fiz do vídeo, muita gente falou assim para mim, Barolo, você não pode esquecer o seguinte, é culpa da Adidas. Adidas que não forneceu material. Beleza. teve gente que falou assim para mim, que comentou lá, tanta coisa para se preocupar. Teve gente que comentou assim, ó. O São Paulo está mal dentro de campo, um monte de problema a esta campo, diretoria incompetente, um bando de amador e o Barolo está preocupado com a calça que o Rogério Ceni usou. Você percebe, amigo, que comentou isso? Que você está dizendo a mesma coisa que eu? Você está dizendo que quando eu critico o amadorismo, a incompetência dessa diretoria, é justamente para problemas como esse da calça, você consegue perceber que uma coisa está ligada à outra? Que é justamente por isso que eu estou cobrando? Por esse amadorismo e essa incompetência que você também está reclamando? Isso é só mais um exemplo. Muita gente culpou a fornecedora de material esportivo. Beleza. Vamos supor que a Adidas não forneceu o material esportivo para o São Paulo. Recinde o contrato. Está no contrato. Se está no contrato que a Adidas tem que fornecer e não forneceu, recinde o contrato. Você pode reclamar da Adidas que a Adidas não privilegia o Flamengo, que a Adidas não tem modelo exclusivo. Concordo com você. Isso eu concordo. Poderia ter feito muito mais pelo São Paulo. Camisa feminina, de viagem, um monte, não tem numeração para criança, um monte de problema. Também concordo 100% com você. Só que esse contrato foi assinado e esse contrato precisa ser cumprido das duas partes. Então é o seguinte, não fornecer o material para o São Paulo? Recinde o contrato. Está aqui, amigo. Está assinado. Vocês assinaram, vocês prometeram trazer uniforme para nós. O nosso treinador não tem uniforme porque vocês não mandaram. Então nós estamos entrando na justiça para rescindir o contrato que foi assinado aqui. Da mesma maneira que existe um contrato assinado, o treinador não pode aparecer com a roupa de outra patrocinadora. Ah, mas o uniforme do São Paulo o treinador segundo a diretoria informou não é obrigado a usar o mesmo material esportivo e precisa usar de uma concorrente. Isso não é amadorismo. Não é birra. Não é uma provocação. Se for uma provocação não é uma... Você acha isso profissional? Você acha que se resolve profissionalmente dessa forma um clube grande, um clube gigante? Resolve dessa forma. Vocês não me dão material ou meu treinador vai com a calça do material do patrocinador antigo? Ah, a gente não dá o material para vocês e que se dane. É assim que se resolve, então? Quando eu digo, gente, quando eu digo amadorismo, quando eu cobro profissionalismo lá dentro, quando eu cobro cobrança lá dentro, quando eu cobro que essa gestão do presidente Blogueirinho em vez de se preocupar com isso, né, do contrato com a Adidas ele está fazendo montagem com o Roberto Carlos no Instagram depois apagando. Quando eu cobro isso é justamente o profissionalismo que encloba tudo no São Paulo. Tudo. Desde contratação até um jogador aparecer com uma taça, com uma camisa que não tem o patrocinador, que pagou só para aquele jogo para estar lá. Você percebe que tudo faz parte de um problema enorme que é o São Paulo? Quando se fala que o São Paulo parou no tempo, parou no tempo porque a diretoria não aprovou uma camisa contra o racismo, porque ia ficar parecida com o uniforme do Santos e do Corinthians. que pensamento é esse? É do século retrasado esse pensamento. Então, tudo isso, tudo isso que acontece simboliza o que é o São Paulo hoje. Está tudo interligado, não é simplesmente um detalhe, não é falta de assunto, que nem alguém comentou que era falta de assunto, não é falta de assunto, gente. Isso é um problema, esse detalhe só mostra o tamanho do buraco que o São Paulo se enfiou, que essas pessoas enfiaram o São Paulo, não é que o São Paulo se enfiou, quem colocou o São Paulo nesse buraco tem nome e sobrenome, são essas administrações todas aí passadas e essa atual também. Então, eu acho que não é detalhe, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente debater sobre isso e a Adidas não falou, a Adidas não se pronunciou, pelo menos até agora que eu estava acompanhando, a Adidas não se pronunciou. Todos os casos é absurdo de qualquer jeito, se foi um erro amador como já aconteceu antes, é tenebroso é humilhante, se foi uma provocação é mais humilhante ainda. Mas é só a minha opinião, eu quero muito saber a sua, o vídeo ficou enorme, mas eu queria muito falar sobre isso com vocês, aproveita que é feriado para você estar mais tranquilo aí, espero que você consiga ter visto até o fim para deixar seu like, se inscrever no canal, estamos quase chegando a 430 mil inscritos, aquela camisa vai de presente para você, tá bom? E hoje, o momento Maguila é especial, porque hoje é um dia triste para o São Paulino, em tantas dificuldades que a gente está vivendo. No dia 21 de abril, de 2006, o Tele Santana ia embora, aos 74 anos. E eu fico imaginando que o Tele Santana sentiria se ele tivesse visto o jogo de ontem contra o Juventude e tudo aquilo que a gente está discutindo hoje no São Paulo. Só para lembrar, o Tele Santana foi o técnico com o maior número de títulos oficiais do São Paulo, 10 títulos, e foi o treinador do São Paulo com mais títulos no geral, 22 títulos teve o Tele Santana. Fica com Deus. Deixa seu comentário aí, por favor, e o like se você gostou do vídeo, mas pode dar deslike também se não gostou. Fica com Deus. A gente se encontra amanhã meio dia. Forte abraço.